Ah, sim. É, R$200,00, é verdade. Só que tem frete, né? O frete dele pra... Deixa eu ver aqui. Ah, não, tem que calcular a frete. Deixa eu ver aqui pra casa quanto que fica. Pra mim aqui, o mais barato fica R$1,44. Só que é R$21,44, o mais barato. É, pra mim também. Aqui é um tal de azul. É, cinco a sete dias. Eu sempre, quando eu comprei, eu peguei nesse aí, a Ninja. Qual de... O Ninja, a entrega Ninja. Tem Sedex e Ninja. A Ninja sempre chegou aqui com três dias. Não, o meu Ninja não tem. O meu só tem Sedex, azul, encomenda PEC e TNT Express. Ah, tá. O TNT é R$77,00. O meu é R$50,69. Tá doido, o meu aqui é R$77,00. Ah, então pega no azul, aí. Cinco a sete dias. Não, mas olha pra você ver. De cinco a dez dias, tá R$60,00. Imagina os outros, tá mais barato. Olha que esse aqui do Sedex, de um a seis dias, R$42,00. Ah, pelo amor de Deus. É, é melhor o Sedex, né? Se for pra pegar essas caras aí, pega logo pro Sedex. Mas o azul deve ser frete, empresa, né? Empresa, é. Então, aí eu acho que ele deve ser melhor. Eu gosto do Ninja. Sim, sim. Aí, só que pra você não tem o Ninja, o Ninja aqui é três dias aí em casa. Sim, mano. Mas o Ninja, então, eles vêm de avião, né, mano? Porque se for vim de carro, é... É, deve ser. Ah, normalmente todas são, né? Tão rápido assim, acho que é. É. Aí você põe um desse aí nele, você tá tranquilo, né? Nossa, fica bom.